Oi gente, Roberto Rilo Biscaro aqui, com uma bossa nova, faixa de abertura do álbum Burburinho, o segundo da Clara Valverde, uma mulher empoderada, lançado em outubro de 2022, meia hora de música, brejeiro como se diria antigamente, é um álbum muito sexy, para trás, os zeulíricos sempre são empoderados, essa aqui termina com um pistão, uma corneta, uma coisa assim, gostosa. Se eu tivesse uma reclamação para fazer, é que o solo de corneta, pistão, whatever, é muito curto naquela faixa, termina assim, mas tem brincadeiras à parte, os metais fazem muita diferença aqui, tem solo de sax, samba, solos de sax. Então, o álbum fica muito mais sensual e, claro, a gente tem um tratamento pobre para todos os ritmos presentes, reggaeton, samba, bossa, e as letras são legais, falam, tirei você do altar e coloquei no canto com o meu tédio, algo assim. Então, a Clara faz aqueles zeus líricos empoderados da mulherada de hoje e já de alguns anos, que eu acho muito legais, né? É o segundo trabalho dela. Ó, tá vendo? Aqui tá já um ritmo mais... Um choque, uma coisa assim. Mas sempre... Flertando com popices. Ela se... Denomina sotero paulistano, algo assim, né? Uma cruza de alguém de Salvador com samba, São Paulo, legal. Claro que, como é costume hoje em dia, cada faixa desse álbum que eu escuto aqui no Spotify, mas tá em todas as outras plataformas, como de costume hoje em dia, existe um videoclipe, um visualizer, ó, pra cada faixa, né? Tá vendo aqui, por exemplo? Se você olhar aqui, eu ouço no Spotify, dá pra ver um pedaço, mas essas coisas devem estar no YouTube, obviamente, né? Então, é um trabalho pop muito bem feito, gostoso, que mescla o... Vamos dizer assim, os nossos ritmos, né? Com samba, ou não sei o quê. Com um pouco de eletrônica, com pop, com muita sensualidade, misturando ritmos... Muito delicioso! Tchau! 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 Tchau!